O Superior Tribunal de Justiça permite penhora de bem de família por dívida com condomínio. A segunda sessão do STJ confirmou o entendimento de que é possível a penhora do bem de família na hipótese de execução de dívida de despesas de condomínio, onde o devedor não possui ou não indica outros bens a penhora. O caso julgado envolve um condomínio que em outubro de 2007 ajuizou a ação de cobrança de taxas condominiais. A sentença que julgou o pedido procedente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em novembro de 2010 iniciou-se a fase de cumprimento de sentença e o condomínio pediu a penhora do imóvel, sem sucesso, porque a ex-esposa do executado e dona da metade do imóvel alegou a natureza familiar do bem. O caso foi parar no STJ, onde o condomínio entrou com a ação recisória alegando manifesta violação da norma jurídica e erro de fato, pois a decisão considerou não ter ocorrido a intimação pessoal da remeira acerca da penhora do imóvel. Em voto vencido, o ministro Salomão entendeu que a proteção do bem de família deve ser estendida à totalidade do imóvel e que não houve erro de fato, pois a prova da intimação não estava no processo primitivo, só na recisória. Já o relator da ação recisória, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que houve intimação pessoal da rena execução, caracterizando erro de fato. Ele ressaltou o fato de que a embargante em nenhum momento se manifestou no curso da ação originária sobre eventual ausência de intimação. Em relação à possibilidade de penhora, o ministro Sanseverino esclareceu que no caso de despesa condominial, ainda que o imóvel seja bem de família, a hipótese é devidamente fundamentada na lei. A maioria dos ministros da sessão acompanhou o voto do relator, permitindo a penhora do bem de família.